PSB, PSB, Sr. Presidente, o PSB não tem óbice a matéria, o conteúdo da matéria, no entanto, entendemos que este é o momento particular da vida nacional que exige desta Casa de todos os senhores e senhoras deputados um firme pronunciamento a uma atitude desrespeitosa do Supremo Tribunal Federal e que inverte a lógica adotando uma súmula vinculante que não tem precedência sobre o princípio constitucional. E, nesse sentido, a nossa posição é de natureza política, entendendo que esta Casa precisa adotar uma firme resposta tanto à investida do Ministério Público que, em profundo desrespeito, a própria Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal, que ao invés de julgar a ADC, atua numa visão apenas colegiada, achando que esta visão colegiada deve superar o princípio constitucional, no nosso entendimento... PSC! Nós vamos encaminhar por obstrução.